Música Queridos amigos e irmãos, neste nosso encontro nós vamos refletir sobre Maria, mãe do médico divino que cura. Se Jesus é o médico divino que cura, Maria, a sua mãe, é certamente a habilidosa e caridosa enfermeira que toca as nossas feridas, enfaixa o nosso coração, cura a nossa solidão e nos traz socorro. O seu coração se faz abraço carinhoso que aquece lá onde antes havia o frio da solidão. Ela sabe da nossa dor, conhece as feridas que fazem sofrer o coração humano e ela nos convida a pedir a Jesus que cure o nosso coração. Pois Ele, Jesus, veio anunciar a todos o amor de Deus que salva, um amor grande, um coração aberto a todos, a todos nós, um amor que salva. Jesus, o divino médico, fez-se próximo aos últimos, comunicando-lhes a misericórdia de Deus que é perdão, que é alegria e vida nova. O seu coração bate em unísono com o coração do Pai e do Espírito, mostrando a todos os homens que a salvação é fruto da misericórdia de Deus. E Jesus expressou, realizou e comunicou sempre, em cada momento da sua vida terrena, a misericórdia. Encontrando-se com as multidões, anunciando o Evangelho, curando os doentes, aproximando-se dos últimos, perdoando os pecadores, Jesus torna visível um amor aberto a todos, sem excluir ninguém, aberto a todos sem confins, um amor puro, gratuito e absoluto, um amor que alcança o seu ápice no sacrifício da cruz. Sim, o Evangelho é deveras o Evangelho da misericórdia, porque Jesus é a misericórdia. No Evangelho encontramos um fato muito bonito, Jesus que chama Mateus, um publicano, um pecador, para o seguir e para se tornar seu discípulo. Mateus aceita e convida Jesus para jantar na sua casa, juntamente com os discípulos. Então, os fariseus e os mestres da lei, incomodados ao ver Jesus com os publicanos e os pecadores, questionam, Ele come na casa de pecadores. Jesus, porém, não afasta os pecadores, mas pelo contrário, frequenta as suas casas, senta-se ao seu lado. Isto significa que também eles podem tornar-se seus discípulos. E é igualmente verdade que ser cristãos não nos torna impecáveis. Como o publicano Mateus, cada um de nós confia na graça do Senhor, não obstante os próprios pecados. Todos nós somos pecadores, todos cometemos pecados. Chamando Mateus, Jesus mostra aos pecadores que não têm em consideração o passado deles, nem a sua condição social, nem sequer as convenções exteriores, mas ao contrário, abre-lhes um novo futuro. Um bonito ditado diz, Não há santo sem passado, nem pecador sem futuro. É isto que Jesus faz. É suficiente responder ao convite com o coração humilde e sincero. Nós, igreja, não somos uma comunidade de pessoas perfeitas, mas de discípulos a caminho, que seguem o Senhor porque se reconhecem pecadores e necessitados do seu perdão. Por conseguinte, a vida cristã é escola de humildade que nos abre a graça. Quantos têm a presunção de se julgar justos, de achar que são melhores que os outros? Não compreendem isso. Soberba e orgulho não nos permitem reconhecernos necessitados de salvação. Aliás, impede-nos de ver o rosto misericordioso de Deus e de agir com misericórdia. Elas são um muro. A soberba e o orgulho são um muro que impedem a relação com Deus. E, no entanto, Jesus vem à procura de cada um de nós para curar as nossas feridas e para nos chamar a segui-lo com amor. Diz-nos claramente, não são os que têm saúde e que precisam de médico, mas sim os doentes. Jesus apresenta-se como o bom médico, o divino médico. Anuncia o reino de Deus e os sinais da sua vida são evidentes. Ele cura das doenças, liberta do medo, da morte e do demônio. Diante de Jesus, nenhum pecador deve ser excluído, abandonado, ignorado. Porque o poder purificador de Deus não conhece enfermidades que não possam ser curadas. E isto deve dar-nos confiança e abrir o nosso coração ao Senhor a fim de que Ele venha e nos cure. Se os fariseus vêem-nos convidados somente pecadores e se recusam a sentar-se ao seu lado, Jesus, ao contrário, recorda-lhes que também aqueles são comensais de Deus. Deste modo, sentar-se à mesa com Jesus significa ser, por Ele, transformados e salvos. os remédios com que o Divino Médico nos cura e nos alimenta são a Palavra e a Eucaristia. A sua Palavra penetra-nos e, como um bisturi, age em profundidade para nos livrar do mal que se oculta na nossa vida. Às vezes, esta palavra é dolorosa porque incide sobre as hipocrisias, desmascara as falsas desculpas, revela as verdades escondidas, mas, ao mesmo tempo, ilumina e purifica da força e esperança é um precioso reconstituinte no nosso caminho de fé. Por sua vez, a Eucaristia nutre-nos com a própria vida de Jesus e, com um remédio poderosíssimo, de modo misterioso, renova continuamente a graça do nosso batismo. Aproximando-nos da Eucaristia, nos alimentamos com o corpo e o sangue de Jesus e, então, entrando em nós, é Jesus que nos une ao seu corpo. concluindo aquele diálogo com os fariseus por ocasião do jantar na casa de Mateus, Jesus recorda-lhe uma palavra do profeta Oseias, ide e aprendei o que significam estas palavras, eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Deus não quer palavras vazias e preces incoerentes, não gosta de uma religiosidade de fachada, sem viver em profundidade o mandamento do Senhor. Deus quer a misericórdia, ou seja, a lealdade de um coração que reconhece os próprios pecados, que se arrepende e volta a ser fiel à aliança com Deus. E não o sacrifício, sem um coração arrependido, todas as obras religiosas são ineficazes. E nós também somos fariseus quando observamos a forma da lei, mas não estamos dispostos a compartilhar a mesa com os publicanos e os pecadores, quando não reconhecemos a possibilidade de um arrependimento e por isso de uma cura. Nós também somos fariseus quando não colocamos em primeiro lugar a misericórdia, quando iludidos de conhecer a lei, não conhecemos este coração de Deus. Somos todos discípulos necessitados de experimentar e viver a palavra consoladora de Jesus. Todos nós temos necessidade de nos alimentarmos da misericórdia de Deus, porque é desta fonte que brota a nossa salvação. E rezemos, lembra-te, ó Dulcíssima Virgem Maria, que tu és minha mãe e eu sou teu filho, que tu és poderosa e que eu sou fraco. Peço-te de guiar-me e defender-me em tudo aquilo que faço. Ó Virgem Formosa, não me digas que não podeis, porque o teu filho te deu todo o poder no céu e na terra, que não deves, porque és mãe de todas e minha em particular. Não me digas que não queres, porque és boa. Veja bem, ó Maria, que és obrigada a consentir a todas as minhas perguntas. Por amor do teu filho divino, acolhe-me como filho, sem olhar aos meus pecados e à minha miséria. Liberta-me a alma e o corpo de todo o mal e dai-me todas as virtudes, especialmente a humildade. E que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.